E também não é fácil a gente receber a notícia de uma pessoa que a gente conhece, admira, né? Quem fez a publicação falando da morte do João Leite Neto foi o Ratinho. A gente se despede do grande jornalista João Leite Neto, faleceu hoje aos 80 anos. João Leite Neto, que fez carreira em várias emissoras de rádio e televisão e teve uma passagem muito marcante no Cidade Alerta em 1997 aqui na Record. João Leite Neto, não temos ainda mais informações sobre a causa da morte do João Leite Neto, que nasceu em 17 de março de 1943, portanto faleceu aos 80 anos. Nasceu em Itaporanga, no interior de São Paulo, filho de um delegado, se formou em jornalismo, trabalhou em vários jornais, em várias emissoras de televisão. Em 1997, ele assumiu o comando do programa Cidade Alerta aqui da Record, substituindo Ney Gonçalves Dias. João Leite Neto também teve uma vida na política. E o grande apresentador Ratinho, amigo nosso também, fez a postagem nessa despedida a João Leite Neto. João era meu amigo pessoal, meu amigo pessoal, ele trabalhava aqui na TV, a gente cobria vários casos, eu conversava quase toda semana com ele através do Facebook, ele estava morando no Paraná, foi para o Paraná junto com a Valéria, a Valéria é a mulher dele, tem filhos, tem netos, olha, o João realmente é uma pena, porque o João foi um brilhante jornalista, um grande apresentador. Muito bem, os nossos sentimentos da família, a gente segue com o nosso balanço geral.